Arão Nui Amaral atua a declaração em reparlamento nacional quinta semana. Deputado Senertene explica que a parte contra a criminalização da reformação da Matemor-Leste adopta o sistema de direito democrático. O caso civil se acusam, ou seja, o que a sociedade os presidicados foi um candidato a indemnizar. Então é bem claro. Agora se a gente está falando sobre o Código Penal muda, ela não sabe o Código Penal para ver o terhávamos com o crime público no Brasil Então, nós vivemos em casa. Nós vivemos em São Artuninian ou em Salazar, em Portugal. Então, nós começamos a proibir a liberdade de amanhã ou a expressão. Agora, se o líder de casa sente prejudicado, nós precisamos criminalizar a ação. Também não é contra o princípio. O projeto de lei referente ao Rindorão, sem o Ministério da Justiça, que consulta a entidade relevante, que foi em reta em crítica, como a Rússia Público. Antes, na fronteira racista do Timor-Leste, a Rússia conferência à imprensa contra o projeto de lei criminaliza a defamação, Tambalene se remata a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão e a Timor-Leste. Celestina Teles, GMN.